Olá e muito boa noite. Hoje vamos falar do sorteio dos quartos de final da Liga Europa que realizou-se em Neon. Começamos. O Sporting vai jogar contra o Atlético de Madrid. É um adversário muito complicado que tem o poderio do ataque colchonero, como é o caso de Griezmann e de Diego Costa. O Sporting tem de preparar bem este jogo com este Atlético que tem o derby madrileno com o Real Madrid, quatro dias antes neste mês de abril. Mas eu estou convencido que o Sporting terá que ser superior ao Atlético nesta eliminatória, mas enfim. Outros jogos dos quartos de final. Leipzig-Marcelha. É um jogo muito interessante no qual em que o Marcelha de Rolando foi o carrasco da Sporting de Braga nos 16 avos de final. Arsenal CSKA de Moscovo. Um jogo normal. Alasio de Nani vai enfrentar o carrasco do Vitória de Guimarães na fase de grupos, o Salzburgo. A final estará marcada no dia 16 de maio, no Groupama Stadium em Lyon, três dias depois da grande final do Festival da Eurovisão em Lisboa. Se o Sporting tem de passar esta eliminatória, vai ter que superar o Atlético de Madrid no anda metropolitano, a todo custo. Um saldoção cordial.